Gente, hoje é domingão e a gente está indo para o Iparque, um local turístico que tem várias brincadeiras, tiraneiras, muita, muita coisa. Já chegamos aqui, já estamos com as cortesias, olha, a gente ganhou ali a cortesia de entrada, recebemos aqui o cartãozinho de entrada. E eu vou pular de rapel. Rapel? Não, não é assim não. Primeiro eu tenho que ver como é esse rapel para você pular. Olha aí, gente, cadê o nosso mar? Ah, está ali. Olha o restaurante daqui, todo rústico. Pelhado. O maior tônio de madeira do mundo, com 8 metros de altura, 7,5 de diâmetro, capacidade de 374 mil litros de que? De cachaça? Eita, é aqui? É, eu não sei se vai ver, né? Vamos ver esse túnel agora, então. Eita, gente, olha esse aqui. E haja gente para tomar cachaça. Olha o tamanho desse túnel de cachaça, meu Deus do céu. Para quem gosta, né? Olha. Agora eles vão brincar de pentebol. Preparando ali. Diz que um tiro desse pentebol dói demais. Pressão é por causa desse gás, né? Que você colocou. É, gente, é o gás O2 que é colocado, que aí dá pressão quando atira. Essa bolinha aqui, blue, que é usada no pentebol. Aqui tem tudo. Tirolesa, tiro ao alvo, pentebol, muita coisa bacana. E hoje eu vou andar, saltar. Não sei como é que fala. De tirolesa, gente. Será que eu tenho coragem? Meu Deus do céu. Eu tenho medo de altura, tá? Eu tenho medo de altura, mas eu vou. Eu vou, eu vou. E tá escrito ali, ó. A maior tirolesa dupla do norte e nordeste. Ai, meu pai amado. Mas vamos lá, né? Agora a gente vai pegar a trilha, gente. Pra tirolesa. Vamos subir lá naquela serrinha ali, ó. Gente, cadê a água? Você trouxe? Não. Você não trouxe água? Não tem problema. Nós vamos subir aquele morro ali? Ah. Gente, olha a trilha. Pelo amor de Deus. Eu já tô aí pra desistir antes de começar. Gente. Gente, é naquela casa lá. Deixa eu ver se dá pra me dar um zoom. Não dá nem pra ver. Uma casinha no meio do nada que a gente tem que ir até lá. Tô te acompanhando. Pode ir. Tô chegando. E daqui a pouco vai ser nóis. E eu tenho medo de altura, viu? Morro de medo de altura. Não sei se eu vou ter coragem. Mas vamos ver. Ó, já caminhamos 150 metros. Sabe quanto é, tia? Hã? 850. 850 o quê? Metros? E a gente caminhou agora só 150? Ai, gente. Tô pra desistir, sério. Mas não desisto, não. Você tá determinado, hein, filho? Olha o barulho aí. As pessoas pulando. Olha como é que eu estou, gente. Suada demais. Muito, 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 ó. Muito. Cabelo aqui todo espatifado. Mas estamos chegando lá. De altura, nossa. Mas essa caminhada tem que valer a pena, né? Esse suor derramado tem que valer a pena. Então não vou desistir. Daqui a pouco é nóis. Gente, só pra vocês terem uma noção. Quanto a gente subiu, ó. Isso aqui tudo é subida. Eles já estão ali. Eu ainda continuo aqui subindo. Já soltar aqui. Tem água ali. Tem água? Aí eu quero, filho. Olha aqui, gente. O Rian já tá se aprontando. Pra descer. Gente, olha o Rian. Vai, filho. Isso, levanta a perninha. Arrasa. Eita. Olha aí, gente. Vai, meu filho. Já foi. Eita, já foi. Olha ali, gente. Eita. Gente, agora é a minha vez junto com a Cimar. Agacha os dois. Até pra cima. Agacha. Ai, Jesus. Eu pego aqui, é moço? Não, moço. Pegue só não. Só nesse daqui. Esse, né? Sim, sim. Ó, tá, pô. Vai lá. Vai. Pode subir as pernas. Solta as pernas. Vai. Vai, segura. Nossa, mas é muita adrenalina, viu? Muita adrenalina. A sensação que a gente tem é que vai cair no meio da floresta. E aí, amor, o que você achou? Tranquilo. Muito bom. Gostou, Igor? Gostei. Maravilhoso e abençoado aqui no Iparque. Andamos de que, Rian? Digi de tirulesa. O que mais? E... E... E olha, em botes. Um monte de coisa. Andamos, gente. Andamos de tudo aqui. E, nossa, muito bom.